O trabalhador hoje, ele se sente confortável recebendo 2 mil reais por mês de carteira assinada e escondido dele tem 1.400. Ele não vê isso, ele não vê aqui o INSS, sei lá, como é que os outros impostos que tem, todas as outras babaquices que tem, tá ligado? Ele não vê nada aqui, isso esconde dele. Vamos começar uma guerra dentro do Brasil? Vamos começar essa parada de FGTS, CNSE, todas essas porcaria aí, cara. Um monte de besteira que tem, tá? Vamos começar uma guerra dentro do Brasil? Vamos começar? A gente paga 3... Vamos pensar agora, se o mesmo trabalhador recebesse 3.400, ele receberia isso, tá? Porém, porém, ele também receberia um boleto de 1.400 para garantir os direitos dele. Portanto, ele receberia quanto? 2 mil. Tu tá entendendo que a CLT, o que a CLT faz? Ela, na verdade, ela esconde do trabalhador o quanto ele produziu, o quanto ele deveria estar recebendo. Com aquela desculpa conveniente de não, mas veja bem, você tem vários direitos, você tem décimo terceiro, você tem férias, você tem um monte de coisa. E no final do ano, a gente vai montar nos nossos pôneis e voar e comer nuvens feitas de algodão doce. Sacou? Olha que era. Vocês acham que, em vez de ser assim como é hoje, da carteira de trabalho, esconder, esconder o real valor do quanto esse cara trabalha e ser assim, ó, tu recebe 3.400 mais um boleto de 1.400. Será que o trabalhador ia começar a mudar a visão dele de receber 2 mil e pagar 1.400 para o governo? Cara, eu tô botando 1.400 aqui, eu tô botando, sei lá, 70%, mas dependendo do caso, é até um pouco mais que isso, tá? Será que se ele recebesse os 3.400, mais um boleto de 1.400 para pagar, para sobrar os 2 mil para ele, será que ele não ficaria puto da vida? Será que ele não entraria em modo parafuso, irmão? Será que ele não ficaria... Não, peraí, tá errado, veja bem, entenda, o que eu tenho que fazer agora? Entendeu? Então, no anarcocapitalismo, numa sociedade livre, numa sociedade livre, eu chego pro meu funcionário, eu chego pro meu funcionário e falo pro cara assim, olha, irmão, eu posso pagar pra você 2 mil reais de carteira assinada, CLT, ou você vai ganhar 3.400 por mês. 3.400 por mês, sendo MEI. Porque eu, eu sou empresário, eu sou empresário. Se eu botar 2 mil reais no rabo do meu funcionário, ou se eu botar, ó, se eu botar 2 mil reais no rabo do meu funcionário e rasgar 1.400 dando pro Estado, ou pegar os mesmos 3.400 e entregar na mão do funcionário, pra mim o custo foi o mesmo. Eu, empresário, opressor, eu estou pouco me ferrando, o custo pra mim é o mesmo. O dinheiro vai pro funcionário, ou o dinheiro vai metade pro funcionário e metade pro Estado. E aí o bovino gadoso, né, o bovino master, que foi catequizado, que escuta essas propagandas o tempo todo, falando que a CLT é benefícios, décimo terceiro e férias, ele não consegue entender que ele tá preso agora aqui. Ele tá preso. No momento que ele tem a CLT, ele tá preso aqui nessa rodinha desse hamster. Porque ele não consegue entender. Não, André, mas como é que ficaria, como é que ficaria a minha vida sem o décimo terceiro? Vamos pensar. Cara, eu quando contratava os meus funcionários, eu pagava MEI. Quem escolhia MEI? Tinha funcionários meus que, por incrível que pareça, queriam ser a CLT. Mas a maioria dos meus funcionários escolhia MEI. E eu pagava pra eles. Era um contrato. Hoje a gente não fazia um contrato. Você vai prestar serviço pra mim, eu vou te pagar décimo terceiro, vocês vão ganhar tantos dias de férias. E nós fazíamos isso. Entendeu? Nós fazíamos isso. Nós fazíamos isso aqui. Nós decidíamos entre a gente. Tá? Agora, não, André, mas olha isso. O que eu faço? Meu Deus do céu, André. Agora, eu recebi isso aqui, eu não tenho décimo terceiro, eu não tenho férias, eu não tenho não sei o que lá. Porque você sabe que nos Estados Unidos é assim. Nos Estados Unidos, tu recebe o teu salário por semana. A qualquer momento, você pode ser demitido. Então, as empresas têm uma facilidade gigantesca de demitir os funcionários. Mas assim como as empresas têm uma facilidade gigantesca de demitir os funcionários, os funcionários têm uma facilidade muito grande de conseguir emprego também. Porque não tem nada daquela burocracia, não envolve Estado, não envolve sindicato, não envolve um monte de coisa. O cara quer começar a trabalhar? Senta lá, vai lá, senta lá, vou te pagar tantos dólares a hora, começou agora, fechou, bota o avental, pega a ferramenta, vai lá e faz. Então, tipo assim, o cara não consegue entender que tendo essa liberdade aqui, tendo essa liberdade, não apenas ele vai ganhar mais dinheiro, mas ele também não tem um monte de amarras, né, irmão? Ele pode sair a hora que ele quiser, ele tem uma liberdade maior. E eu sei que muitos de vocês aí de casa que são vagabundos, que são pessoas que não produzem, que são pessoas que são uns idiotas, vocês têm medo, vocês querem ficar aqui, vocês querem ter o seu salário garantido porque não sei o quê, porque papapá, você é um ser humano medíocre, provavelmente, né? Então eu não tenho como mudar isso na tua vida, né? Aí esse cara pega esse dinheiro aqui, esse cara pega esse dinheiro aqui, em vez dele pagar 8% desse valor aqui pra ter uma aposentadoria lá no futuro, que a gente já falou, eu já falei pra vocês, INSS, né? A aposentadoria dada pelo Estado é um esquema de pirâmide, né? É um esquema de pirâmide, tá? Onde tem que ter... Como é que funciona o esquema de pirâmide? Tem pessoas entrando no esquema e tu pega o dinheiro das pessoas que estão entrando no esquema e paga as pessoas que estão saindo. Tu pega o dinheiro das pessoas que estão trabalhando hoje e paga das pessoas que estão se aposentando. Esse é o pior tipo de sistema de aposentadoria que poderia existir no mundo. Porque nesse exato momento a gente tá tendo uma inversão na pirâmide... pirâmide... demográfica do Brasil. A gente tá tendo uma inversão na pirâmide demográfica do Brasil. Vamos ver se a gente consegue o de 2023 ou de 2024 ou sei lá. Mas vamos tentar dar um exemplo aqui. Vamos tentar dar um exemplo aqui. Deixa eu tirar a minha câmera aqui pro lado. Então, olha só. A gente tem a nossa pirâmide demográfica aqui. Então, olha só. Enquanto a gente tem jovens entrando no mercado de trabalho pagando os 8% sobre o salário deles pra bancar a aposentadoria das pessoas que estão se aposentando, show de bola. Enquanto a gente tem mais pessoas entrando do que saindo, tá tudo bem. E na década de 80, se eu não me engano, na década de 80, nós tínhamos 5 pessoas trabalhando para cada aposentado. E agora, nos anos 2020, a gente tem menos de 2 pessoas trabalhando para cada aposentado. Então, vocês estão entendendo que não tem como 2 pessoas, na verdade é menos de 2, é 1.87, 1.93, é menos de 2 pessoas. Nós temos 2 pessoas trabalhando, 2 pessoas pagando 8% do salário deles pra pagar a aposentadoria de mais pessoas. Porque o que acontece? Na década de 80, as famílias tinham 5 filhos por casal em média. Agora, nos anos 2000, o pessoal tem menos de 2 filhos por casal. Isso influencia aqui nessa tal de pirâmide demográfica das pessoas dentro do Brasil, que é o quê? A base da pirâmide, olha que louco isso, olha que louco, olha só na observação aqui. Na base da pirâmide, geralmente a gente, é geralmente uma pirâmide, é um triângulo, sabe o que eu quero? É uma pirâmide, assim, sabe? E tu tá vendo que essa nossa pirâmide, ela não tá muito uma pirâmide. Ela não tá assim. Ela tá uma coisa, ela tá um negócio, o formato dela entrega que a gente vai enfrentar uma crise muito grande, uma crise que nós já estamos acontecendo. Já está acontecendo, que é o quê? A base da pirâmide tem poucos nascimentos. Então, o que que acontece? E aqui, as pessoas que estão em idade produtiva, aqui as pessoas que estão aqui, daqui até os 60 e poucos anos, tá ok. Entendeu? Só que o que que acontece? A gente tá tendo uma discrepância muito grande aqui, porque as pessoas, aqui em cima tem bem menos gente, porque 80, 90, 100 anos, tem bem menos pessoas, né? Então, as pessoas estão se aposentando mais ou menos aqui. E essa falha que tá acontecendo agora, das pessoas ter cada vez menos filhos, vai fazer com que, no futuro, não tenha como pagar a aposentadoria pra essa galera. Não tem aí, é matematicamente impossível o Estado pagar a aposentadoria da galera. Por quê? Porque tem menos jovens entrando no mercado de trabalho do que vai ter essas pessoas que estão aqui na meiuca se aposentando daqui 10, 15, 20 anos. Na verdade, esse problema é muito menos do que 10, 15, 20 anos. Então, o que que acontece? Hoje, o esquema do NSS é um esquema de pirâmide. Então, eles pegam o dinheiro de quem está trabalhando e pagam quem está recebendo o dinheiro. Como que funcionaria um esquema, como que funcionaria essa parada de aposentadoria no anarcocapitalismo, onde nós temos liberdade, onde tudo isso é maravilhoso, né? E tal. Então, você pegaria daquele seu salário, você pegaria aquele seu salário e você guardaria. Você quer guardar 8%? Guarda 8%. Você quer guardar 10%? Você guarda 10%. Você quer guardar 0%? Você guarda 0%. Você guarda e gasta o quanto você quiser. Porque o que que acontece? Quando você guarda... Olha só o que acontece hoje. O Estado rouba o seu dinheiro na fonte, rouba o seu dinheiro lá no teu salário e ele pega te garantindo e te prometendo uma aposentadoria no futuro. se vai ter essa aposentadoria lá, não é problema meu. Só que o INSS, o INSS, ele geralmente tem um problema muito grande, que ele reajusta, ele reajusta os ganhos abaixo da inflação. E isso gera o que? Gera um problema gigantesco que não importa o quanto você pagou 2, 3, 4, 5 vezes mais do que o cara que ganhou o salário mínimo, você vai ter um reajuste abaixo da inflação e vai chegar lá na frente, você vai receber menos do que você deveria. No anarcocapitalismo ou no sistema libertário, você guardaria o quanto você quiser. Você guardaria o quanto você quiser. Vamos pensar aqui que no decorrer da sua vida, agora você está prestes a se aposentar, você tem 350 mil, 350 mil reais guardado. 350 mil reais guardado. Você guardou durante 20 anos, 30 anos, sei lá quantos anos, você aplicou aqui em uma letra, letra de, uma letra de crédito agrário, em uma letra de crédito imobiliário, num CDB, num CDI, BTC, não importa, não importa a metodologia, porque você escolheu, você fez a sua escolha e tudo mais, mas você tem 350 pau. Aí esse teu dinheiro está rendendo hoje, vai render uma graninha para ti hoje, para bancar a tua aposentadoria. Para bancar a tua aposentadoria e aquele dinheiro. Você pode ou consumir esse dinheiro, sacar dele e gastar, ou obviamente deixar isso aqui investido em algum lugar que tenha algum tipo de rendimento e você ir tirando aquele dinheiro. Só que qual que é a pegadinha? Qual que é a pegadinha dessa brincadeira toda? Se você faz um esquema aqui de aposentadoria, se você fez isso e você vier a morrer, Ah, André, eu morri. Morreu. Para onde é que vai esses 350 mil? Fica com a tua família. Fica com a tua esposa. Fica com os teus entes queridos. Entendeu? Se tu morrer dentro do sistema que é hoje o INSS do Estado, o que acontece? Hã? O que acontece aqui? Tu contribuiu, vamos pensar que aqui no sistema do governo, tu contribuiu os mesmos 350 mil. Os mesmos 350 mil. Quando tu morrer e tiver o governo ali cuidando, o governo tá cuidando do teu dinheiro, vai pra onde? Hã? Cara, vira chiclé. Eu costumo falar vira chiclé. Já era, acabou. Morreu, perdeu esse dinheiro. Sacou qual é que era? Então, tipo, existe esses dois tipos de aposentadoria. Então, existe a CLT, que ela é, ao meu ver, na minha humilde opinião, o maior crime contra o trabalhador brasileiro, porque ela esconde o quanto você deveria de ganhar. E tem a questão do INSS, né? Que é o esquema de pirâmide. E aí nós temos uma coisa assim, nós temos um problema gigantesco. Por que para o governo, olha só, por que para o governo, é interessante que você não receba muito, por muito tempo, essa aposentadoria? Vocês já pararam pra pensar sobre isso? Você se aposentou, trabalhou 35 anos, sei lá quantos anos você trabalhou, você tá aposentado, se aposentou com seus 65, sei lá quantos anos se aposenta hoje, né? E tal. E você, agora você, tá recebendo a sua aposentadoria do Estado. O que que seria interessante pro Estado que acontecesse com você enquanto você está recebendo a sua aposentadoria? Porque para o Estado, você só é um membro produtivo da sociedade enquanto você tá aqui, cara, entre seus 15 e 19, até aqui em cima. Daqui pra cima, tu passa a ser, pela visão do Estado, uma pessoa que mais consome do que produz. E isso tu passa a ser um problema pro Estado. Então, o Estado precisa inventar uma forma pra que você morra. Nossa, André, como assim? Meu Deus, André, tu é malvado, irmão. Como assim? O Estado quer me matar? não, o Estado não quer te matar agora. Enquanto você tá aqui, entre, até você chegar aqui com seus 60 e poucos anos, o Estado não quer matar você, porque você está trabalhando, você está gerando tributos, você está gerando impostos pro Estado. Passou dos 60 e poucos anos, começou a receber a tua aposentadoria, entrou no esquema de pirâmide que é o INSS, como que a gente poderia inventar um sistema, diz aí pra mim, como que a gente poderia hoje inventar um esquema onde as pessoas entram nele e vão lá ser muito mal atendidas, vão demorar anos pra fazer uma consulta, vão ter que ter uma operação e vão acabar morrendo de uma forma extremamente eficaz. São três letrinhas, são três letrinhas, né? Seus últimos suspiros. Então, aí é criado o quê? Aí é criado o SUS. Aí é criado o SUS. O SUS, na minha humilde opinião, é única e exclusivamente uma ferramenta para matar pobre. Nossa, André, que malvado, as palavras machucam. Cara, se você achou que tudo que eu falei até agora, vai piorar, tudo que eu falei até agora machucou a sua parede uterina, eu recomendo que você acesse a Amazon.com.br, tem um link comissionado aqui embaixo de absorventes internos, tá? Então, provavelmente isso vai melhorar lá o latejamento da tua vagina que deve estar latejante com tudo isso que eu falei. Então, vamos lá. Eu fiz um vídeo esses tempos atrás aqui, onde eu falei para vocês e comprovei matematicamente que quando você morre, o Estado ganha dinheiro. Para o Estado matar você é maravilhoso, principalmente se você já passou daqueles 60 e poucos anos aqui. Quando você morre passando desses 60 e poucos anos, ou que você está prestes a receber a sua aposentadoria, o Estado não precisa mais dispor desses recursos para continuar bancando esse esquema de pirâmide. Porque, vamos ser franco, mas André, o SUS é bom, o SUS é maravilhoso, o SUS salvou minha mãe, o SUS salvou minha tia, o SUS salvou não sei quem, blá 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 blá. Show de bola, eu entendo perfeitamente, eu mesmo já contei casos da minha própria família de pessoas que foram atendidas pelo SUS e tiveram a sua vida salva, e assim também como já dei casos de pessoas da minha família que morreram numa maca porque o SUS não atendeu. Mas vamos lá, tu quer saber se o SUS é bom? Tu quer saber? Vamos, vamos, esquece tudo que tu sabe sobre o SUS. O SUS é maravilhoso, o SUS é lindo, sem o SUS, o pobre não sei o que, sem o SUS, papapá, show de bola. Por que que, por que os políticos vão em hospital privado e os pobres vão pro SUS? Se o SUS, ele é tão bom, vamos, vamos, vamos botar o chapéu do Estado aqui, imagina que esse aqui é o chapéu do Estado, eu vou colocar ele na minha cabeça agora, eu sou um estatista. Vamos, vocês querem resolver o SUS? Eu resolvo o SUS. Eu resolvo o SUS pra vocês aí de casa. Eu resolvo o SUS. Vamos proibir hospitais privados. Pronto. todo político e funcionário público de alto escalão automaticamente vai ter que usar o SUS. Ah, e outra, né? Sem furar fila, né? Furou fila, tiro na nuca. Ah, mas daí, André, peraí, calma lá, veja bem, entenda. Vocês já pararam pra pensar que o SUS, ele é tão bom, o SUS, ele é tão maravilhoso que 40% do pessoal que trabalha no Brasil tem plano de saúde? Tem algum tipo de plano de saúde? Vocês já notaram que o SUS, ele é tão bom e as pessoas confiam tanto no SUS que a primeira coisa que filho da puta, assim que começa a ganhar um pouquinho melhor, a primeira coisa que o filho da puta faz é colocar um plano de saúde pra tentar resguardar a família dele? Vocês já notaram isso ou não? Ou vocês ainda não pararam pra pensar sobre isso? Primeira coisa que o filho da puta faz é botar um porro no plano de saúde. Não é trocar de carro, não é ir pro apartamento melhor, não é nada disso. É botar um plano de saúde pra resguardar tua família. Tá? Então, quando eu falei lá atrás, lá atrás eu lembro que eu fiz um vídeo, eu fiz o cálculo, calculando lá os 8% de NSS durante 30 anos, não sei o que lá, eu lembro que deu um valor super gigante. Mas hoje, cada pobre que morre dentro do SUS, o governo ganha 350 mil reais. Na verdade é mais que 350, mas esse aqui é pra termos didáticos, né? Façam o cálculo e coloquem aqui embaixo, né? Então, tipo assim, ah, André, mas isso aí é tudo utópico, isso é tudo maravilhoso, isso é tudo uma balela, narcocapitalismo, é, nada a ver. Cara, eu fazia isso com os meus funcionários, eu pagava mais eles na mão deles do que pagar na mão do Estado. Mas ok, vamos pensar então que a gente mora num lugar onde todos os empresários do Brasil, todos os empresários do Brasil, a gente tá aqui com um grupo de WhatsApp e olhando o contra-cheque, olha só o otário aqui, ó, linha de produção, ah, dois mil reais por mês, a gente ri, manda vídeo rindo dos nossos funcionários e tal, né? E é assim que o mundo funciona. Vamos pensar então que se não tivesse a CLT, se a CLT não existisse, os empresários malvados, os empresários nazistas, estupradores de girafas não iam pagar esses mil e quatrocentos a mais. Não ia existir isso aqui, André. Os empresários maquiavéricos, estupradores de girafas iam pagar apenas dois mil por mês. Isso ainda assim ia ser melhor do que pagar os três mil e quatrocentos na CLT. E eu vou explicar o porquê. Quando você tem, vamos pensar então que você não vai ganhar direito nenhum, você vai trabalhar semana a semana, você vai ganhar dois mil reais por mês, não tem CLT, não tem décimo terceiro, não tem nada disso. Sabe o que isso ia ocasionar na economia? Isso ia ocasionar o quê? Redução de preços. Porque pra mim, ter dez, vinte, trinta funcionário custava três mil e quatrocentos por funcionário, agora custa dois. Automaticamente, o valor do produto que eu produzo, da coisa que eu faço, vai cair de preço. não vai André, todo mundo vai subir o preço. Não cara, quantas pessoas, eu, quando eu abri a minha empresa há 14 anos atrás, eu vi que tinha duas lojas no Brasil estuprando as pessoas, e eu entrei no mercado colocando trinta por cento a menos de valor. Em pouco tempo, eu matei as duas empresas. o que vocês têm que entender é que mesmo se você não recebesse o décimo terceiro, mesmo se você não recebesse o, sei lá, seguro desemprego, não sei, todas essas putarias que tem pra roubar dinheiro de pobre aí, mesmo que você não, você vai ter duas opções, eu vou te dar as duas opções, calma. Mesmo se você recebesse apenas os dois mil, você ainda ia ter uma redução drástica de preço em tudo que é produzido no Brasil. Então vamos lá. Se nós não tivéssemos essa carga tributária em cima do salário das pessoas, qual que seria a redução dos preços que aconteceram no mercado? Será que os preços de tudo não iam reduzir trinta, quarenta, até cinquenta por cento? Porque se eu ver uma padaria que está vendendo pãozinho muito caro, eu vou abrir a minha e vou vender mais barato. Esse é o livre mercado. Vamos pensar que a mão do Estado não está mais controlando quem está jogando o jogo. A mão do Estado está dizendo, não, vai lá, brinquem aí, sejam livres, quem quiser entrar, entra. Então, tipo assim, ia ter igual redução de preços e com aqueles dois, com os mesmos dois mil reais, você compraria o proporcional aos três mil e quatrocentos. Só que eu sei que é muito difícil explicar isso para vocês. Eu sei que entre nós termos, entre você ganhar, eu sei que vocês vão escolher isso. Entre essas duas opções, entre essas duas opções aqui, entre essas duas opções, de redução de preços dos produtos proporcional ou receber três mil e quatrocentos sem redução de preço. Eu sei que muitos de vocês iam escolher o três e quatrocentos. Num cenário perfeito, o mercado se equilibraria. Porque aquela, o peso da CLT que estaria no lombo do trabalhador aqui, que produz três e quatrocentos, mas recebe dois mil, isso numa redução de preços de mercado, ele ia custar proporcional, ia reduzir tudo proporcionalmente, porque a mão de obra no Brasil hoje é muito cara. Entendeu? Mas tudo bem, aí vocês poderiam escolher se você quer ganhar três e quatrocentos sem redução de preço ou dois mil com redução de preço. não sei qual cenário pra vocês ia ser mais interessante, né? Eu sei que o brasileiro nunca ia aceitar uma... 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 como é que é a inflação inversa? Pô, caraca, me sumiu a deflação. O brasileiro nunca ia aceitar uma deflação de salário e ganhar menos. Ele ia querer um número maior. O brasileiro adora número grande. O brasileiro adora falar que comprou uma casa por 80 mil. Hoje mesmo, hoje mesmo, um cara falou que ele comprou uma casa por 80 mil no vídeo de ontem em 1995. Aí eu falei, caraca, irmão, ele... esse cara... Não, foi 50 mil, desculpa. Foi 50 mil reais. Ele pagou na época... Em 1995, o salário mínimo era 100 reais. Era 100 reais o salário mínimo. Era 100 reais o salário mínimo em 1995. Ele pagou 500 salários mínimos, irmão. Você tem noção que ele pagou 500 salários mínimos na casa dele? Hoje, essa casa custaria 706 mil reais. Hoje, essa casa custaria isso. Em 2024, com o salário mínimo a 1.412. Você está entendendo? Então, o brasileiro, ele adora. O brasileiro, ele adora essa parada. O brasileiro, ele adora falar o quê? Aqui é ponto, né? Aqui é milhar. O brasileiro, ele adora falar assim, não, mas eu comprei minha casa por 50 mil. Hoje, ela vale 700. Aí, eu até pedi para o cara, não vi se ele me respondeu. Eu falei, tua casa hoje vale 700 mil? Porque talvez a tua casa hoje vale 500 mil? Eu paguei 50 mil e 95 e hoje eu posso vender ela por 500. Você perdeu o dinheiro. Você perdeu o dinheiro. A tua casa está mal localizada, sei lá. Entendeu? Então, eu entendo que o brasileiro nunca ia querer voltar a um salário mínimo de 100 reais ou voltar a ganhar menos e ter uma redução de preço em tudo que ele faz. Ele ia preferir ganhar os 300 e 400 sem a redução de preço. Mas aí, eu só estou dando exemplos aqui. A gente está já entrando nessa maluquice aqui já há bastante tempo. A gente está, sei lá, eu queria falar um pouco sobre essa questão da CLT de novo aí, que é um assunto recorrente nas nossas lives. E eu acho que é uma boa entrada desses questionamentos para quem quiser se tornar um libertário, estudar qualquer uma dessas coisas aí, qualquer dúvida também é bem interessante. E eu já fiz vídeos de cada um desses assuntos separadamente e sei lá por que eu expliquei tudo isso de novo, mas vamos lá, vamos começar a nossa live, tá?